Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Porque você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você disse adeus Você disse adeus E eu digo Não sei Porque você disse adeus Porque você disse adeus Porque você disse adeus Flores pra te encontrar Você disse adeus Você disse adeus Eu disse adeus Oh 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 É, é, é É, é, é É, é É, é Petos Obrigado.